Gastrite é uma condição de saúde que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, manifestando-se através de uma inflamação da parte de dentro do estômago, a chamada mucosa. Este processo pode ser agudo, ou seja, começado há horas ou dias, de forma repentina e intensa, ou crônico, onde os sintomas se desenvolvem gradualmente e podem persistir por um longo período, usualmente por mais de quatro semanas ou meses. O entendimento completo desta condição, incluindo suas causas, diagnóstico e tratamento, é importante para a saúde e bem-estar das pessoas afetadas e seus familiares. Por isso, fique aqui até o final, pois vamos te apresente tudo o que é importante para você saber. Este vídeo é assinado pelo médico Daniel Coriolano, e todas as referências utilizadas estão disponíveis na área de descrição. Não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Vamos começar por uma questão básica. O que é gastrite? Gastrite refere-se à inflamação do tecido da parte de dentro do estômago, o qual chamamos de mucosa gástrica. A mucosa gástrica é a camada de células que cobre o interior do estômago, protegendo-o contra o ácido que ele produz. E é aqui que tudo começa. Presta bem atenção. A inflamação desta camada mucosa pode levar a sintomas como dor abdominal, náuseas e, em casos graves, sangramento. Mas vamos para o segundo ponto. O que uma bactéria chamada Helicobacter pylori tem a ver com gastrite? Um dos principais agentes associados à gastrite crônica é a bactéria Helicobacter pylori, ou mais conhecida como H. pylori. Este micro-organismo espiral e gram-negativo é extremamente adaptável ao ambiente ácido do estômago e consegue colonizar, morar, na mucosa gástrica. A infecção por H. pylori é comum no mundo todo, afetando cerca de metade da população mundial, com prevalência variando significativamente entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Aqui, outra informação que poucos sabem. A infecção pela bactéria H. pylori nem sempre precisa de tratamento. Já já voltarei a falar disso. Antes deixa eu te dizer quais são os sintomas da gastrite. Embora muitos casos de gastrite possam ser assintomáticos, ou seja, não apresentarem sintomas, quando estes sintomas são presentes, eles podem ser dor ou desconforto na parte de cima abdômen, dor na parte da boca do estômago, náuseas, vômitos e uma sensação de plenitude gástrica após as refeições, que é aquela sensação de estar com o bucho cheio por muito tempo, mesmo quando não se come muito. Em casos mais graves, pode ocorrer até hemorragia gástrica, que se manifesta por vômitos com sangue ou fezes escurecidas. As fezes escuras é o sangue digerido. E sobre o diagnóstico da gastrite? Bem, o diagnóstico de gastrite geralmente começa com uma avaliação clínica detalhada, uma consulta médica, seguida eventualmente por de exames como endoscopia, onde um tubo fino com uma câmera é inserido através da boca até o estômago, permitindo que o médico visualize diretamente a mucosa gástrica. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre endoscopia. Depois, olha aí na área de descrição para assistir também. Mas voltando, o exame de biópsias também podem ser realizadas em casos selecionados, durante a endoscopia para avaliar a presença de inflamação, infecção por H. pylori ou outras alterações patológicas, coisas até graves como câncer, podem ser vistos na biópsia. Mas quando os exames são mesmo necessários? Além da endoscopia, outros exames podem incluir testes de sangue para verificar a presença de anemia ou inflamação, testes de fezes para detectar sangue oculto, e testes respiratórios ou sorológicos para identificar a infecção por H. pylori. E o tratamento da gastrite? O tratamento da gastrite varia conforme a causa. Para casos induzidos e fortemente associados à H. pylori, a erradicação da bactéria é fundamental, e geralmente é realizada com uma combinação de antibióticos e medicamentos que reduzem a acidez estomacal, como os inibidores da bomba de prótons. Um exemplo é o omeprazol, que não se costuma recomendar o uso para a vida toda para todo mundo, embora muitos utilizam sem nenhum critério. Aliás, você quer saber mais sobre o omeprazol? Comenta! Se muitas pessoas se manifestarem, eu faço um vídeo explicando. O tratamento é muito baseado na causa, por exemplo, para a gastrite causada por anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno e outros similares. Será necessário interromper o uso desses medicamentos. Fale com seu médico se for seu caso, além de usar medicamentos para proteger a mucosa gástrica. Há um pouco que poucas pessoas conseguem ter força para implementar, mas que, segundo nossa visão, é uma das partes mais essenciais. Estamos falando de dar importância do acompanhamento nutricional. Tirar as comidas ruins é a parte mais certa do tratamento, se é que podemos chamar assim. Mas o fato é que fazer boas escolhas alimentares vai ajudar a reduzir a irritação gástrica, evitar a recorrência dos sintomas e apoiar a cura. Alimentos irritantes como álcool, café, comidas picantes e ácidas devem ser evitados, além de outras que a pessoa perceber que faz mal. Agora vamos voltar para aquela parte que prometi. Infecção por H. Pylori nem sempre precisa de tratamento. Explicarei. A bactéria Helicobacter pylori infecta a maior parte da população mundial, mas, curiosamente, muitas dessas pessoas nunca apresentam sintomas. Este micro-organismo ajuda na ocorrência de úlceras no estômago e do odeno em algumas pessoas, e pode também levar a outras complicações como gastrite e câncer gástrico. Segundo o Dr. Leonardo Peixoto, especialista em gastroenterologia, não é necessário tratar todos os infectados pelo Helicobacter pylori. O tratamento é recomendado para casos de úlceras ativas, gastrite intensa ou risco de câncer gástrico, entre outros. Esse tratamento geralmente envolve uma combinação de antibióticos e inibidores da bomba de prótons, aquele omeprazol e outros remédios de sua classe, por um período de 7 a 14 dias. Isso vai de pessoa para pessoa. Dada a crescente resistência a antibióticos, o acompanhamento após o tratamento é essencial para garantir a erradicação da infecção. Então, o melhor tratamento é sempre individualizado. O seu será especificamente prescrito após a avaliação médica. Entenda que gastrite é uma condição complexa com várias facetas, desde sua origem até seu tratamento. É fundamental que os pacientes busquem orientação médica adequada para um diagnóstico correto e tratamento eficaz. Para mais informações sobre a gastrite e outros tópicos de saúde, inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo. Se você tiver condições, clique em Seja Membro. Desta forma, você apoia nosso trabalho. Um forte abraço e até o próximo!